Não saias e não vaias só Eu sabia se emigrar-se é sozinho E se acaso eu chorasse era baixinho Eu sabia que a saudade era só minha E que a força de vontade era o que eu tinha Ai, eu sabia, eu sabia E o sonho que existia Era a sinalida da minha vida Tu sabias no abraço da partida Que deixavas um pedaço da tua vida E no silêncio daquela noite escura Nós chorámos abraçados de amargura Ai, tu sabias, tu sabias Que para ser feliz Tinhas que sair neste país O céu é a voz que fala de saudade A voz do povo que não tem liberdade A voz do povo que clamar nas noites frias A voz que reza, abençoe a Maria Ouçam bem esta voz sufocada Colar as pitas da bandeira descalada E o sangue do povo que não tem liberdade E o sangue do povo que não tem liberdade E o sangue do povo que não tem liberdade De quem sabe sonhar por uns momentos Ai, eu só quero sarar as minhas cicatrizes Quero voltar às minhas raízes Eu só quero sarar as minhas cicatrizes Quero voltar às minhas raízes O céu é a voz que falha de saudade A voz do povo que não tem liberdade A voz do povo que clamar nas noites frias A voz que reza, abençoe a Maria Que ouça, abençoe a Maria A Industria do povo que não tem liberdade Não saias e não vaias só Que o caminho é duro e a noite é escura Não caias, que ninguém tem dó E eu não vou no escuro à tua boca Ouça para nós que falam de saudade 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 Para nós que rezam a alegria E eu não vou no escuro à tua boca Ouça para nós que falam de saudade E eu não vou no escuro à tua boca E eu não vou no escuro à tua boca E eu não vou no escuro à tua boca